Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pela minha ausência. Estou demorando mais um pouquinho para gravar os vídeos. Me perdoem, mas é falta de tempo mesmo devido à mudança, tá? E vou mostrar aqui para vocês algumas coisinhas que eu comprei, sei que vocês gostam de ver. E vou dividir aqui um pouquinho com vocês, tá bom? Eu, na semana passada, eu estive no Saara. O Saara é uma união de ruas no centro do Rio de Janeiro. E tem várias lojas, lojinhas populares, lojinhas mais caras, lojinhas de marca. Tudo misturado ali naquelas ruas 7 de Setembro, Buenos Aires, Nosso Senhor dos Passos. Rua do Ouvidor, sabe? E aí vai tudo ali juntando e formando ali o Saara, tá? E eu filmei um pouquinho para vocês, alguns flashzinhos, porque eu fui no intuito de comprar. E aí você compra, você filma, você presta atenção ali no movimento ao seu redor, né? É difícil, é complicado. Então, eu gravei um pouquinho e minha filha vai colocar no finalzinho do vídeo, tá? Se você quiser ver um pouquinho ali do centro do Rio, acompanha aí até o final. E deixa eu mostrar para vocês rapidinho para não ficar longo, tá bom? Não sei nem para onde eu começo. Ó, vou começar... Eu fui para comprar coisas para casa mesmo, para o lar. Mas a gente acaba não resistindo e comprando uma coisinha ou outra para a gente também, tá? Então, vai estar tudo meio que misturadinho aqui, tá bom? Ó, vou começar por esse guardanapozinho de papel, que eu achei a coisa mais fofinha do mundo. Rosinha, com esses coraçõezinhos. Ele foi R$ 5,90, tá? E foi bem bonitinho, achei bem baratinho, gostei, trouxe. Aí eu trouxe também esse abridor aqui de latas, que eu sempre usei a vida inteira aquele convencional, né? Pequenininho assim, como uma borboletinha, que você engata ali na latinha e vai abrindo. Mas eu queria muito experimentar esses assim, que você encaixa e vai rodando aqui e vai abrindo a lata, né? E minha filha também é canhota e eu acho que vai facilitar muito a vida dela. Eu comprei, ele foi R$ 29,90, tá? Eu vou experimentar, depois eu conto para vocês o que eu acho. Ele não chega a ser o elétrico, mas também não é aquele mais simplesinho, né? Ele está ali no meio do caminho. Vamos ver o que eu vou achar. Eu comprei também esse quarteto aqui de jogo americano, olha aqui, de bambuzinho. Vem quatro, né? Esse desenho aqui, um floralzinho, bem bonitinho, com quatro, tá? Eu não sei qual é o preço, eu não lembro, mas foi baratinho. Estava um dia bom, gostoso, agradável. Foi eu, minha comadre, Elisângela. Elis, obrigada pela companhia. Na Ilsa, obrigada, tá? Você é uma companhia divertidíssima. Adorei a companhia de vocês, tá? Minha comadre e a nossa amiga. Lá também eu comprei. A minha comadre entrou na loja para comprar e estava tão baratinho. Ela falou, Fátima, olha, compra, aproveita. Falei, ah, vou levar também. Apesar que nós não vamos usar agora. Nós aqui no Brasil vamos começar daqui a pouquinho aquele verãozão escaldante, né? Mas quando chegar o inverno, olha, gente, esse parzinho de luvas aqui tão bonitinho. Aqui é como se fosse, assim, um corinho de cobra, né? Aqui de lãzinha. Um parzinho. Ele não tá com preço. Ah, tá com preço. Foi R$10,00. R$10,00 esse parzinho de luva aqui, olha, que é uma fofura. E ela também pegou, assim, com essa estampa, essa corzinha, porque vai bem com tudo, né? Então, esse parzinho de luvas e essa meia calça aqui. Ela é um cor de vinho e ela é bem grossa, sabe? Bem grossinha a cor de vinho. E ela foi R$5,00, bem baratinha. Eu acho que ela compõe bem um look, assim, não precisa nem ser inverno à noite, de repente, com vestidinho, né? Eu acho que vai ficar bonita. Aí eu trouxe também. Lá eu comprei esse... Algumas de vocês já conhecem, né? Eu acho que já conheçam. Isso aqui é muito útil, meninas. É pra colocar brinco. Você coloca ele abertinho dentro do seu guarda-roupa ou em cima da penteadeira, né? E olha quantos pares de brincos dá pra colocar. Em cada fileira dessa aqui, parzinhos de brinco, ó. Bem bonito. Ele foi R$35,00 e eu acho, assim, que vale super, super a pena, né? Você deixa aqui. Depois eu embrulho direitinho pra não alongar muito. Eu gostei demais. Eu fui atrás desse, realmente, desse porta-brincos e encontrei. Porque vai chegando mais pro final do ano, a gente não acha. Eu comprei também essas capinhas aqui pra colocar nas minhas almofadas, pra renovar um pouquinho. Olha que estampa bonita. Bem bonita, bem alegre. O meu sofá é marrom, acho que vai ficar legal. Vai dar uma iluminada. Essa daqui também, achei essa estampa bem bonita. E a outra estampa é igual a primeira, né? Com essas flores aqui, ó. Bem bonito. Depois vocês vão ver tudo arrumadinho no sofá. Acho que vai ficar bem bacana. Aí, como a minha mesa de jantar, né? Tô levando a mesma. As cadeiras já tão um pouquinho gastos, os assentos. E até mandei fazer, assim, capas, né? Capinhas pras cadeiras. Mandei fazer bem bacana, bem bonito. Mas, como o assento estava bem gasto, aí eu encontrei lá essas almofadinhas, tipo de futon. Tem aqui, ó, pra amarrar nas costas da cadeira, os lacinhos. E aí serve como assento, ó, bem fofinha, tá vendo? Bem gostosinho. Eu comprei quatro, que são quatro cadeiras. Então, tem quatro das almofadinhas, né? Aí, comprei essazinha também aqui, tão bonitinha. As almofadinhas, tipo futon. Foi 25 reais cada uma. Comprei quatro. E essas, esses travesseirinhos, assim, bem fofinhos, parecendo, assim, uma toalha. E essa cor aqui, bem bonita, malva, né? A almofadinha. Ela foi 15 reais cada uma. E eu comprei duas, uma pra mim, uma pro meu esposo. Eu comprei também essa toalha aqui, bem bonita, de tecido. É de tecido. E ela tem umas rosas, assim, como se fosse um cetim, né? E eu vou usar no Natal, vou usar no Ano Novo, eu estou decidindo ainda. É bem bonita. Aí, comprei também pra casa, esse potinho tão bonitinho, de pipoca. E eu só trouxe um, me arrependi. E eu vou ver se eu acho outro pra minha filha também usar, né? Ela também gosta de pipoca e ficam, ficam dois potinhos. Ele foi 12,90. Ele é um plástico, assim, bem bom, sabe? Bem durinho. E lá eu comprei esses passarinhos também pra enfeitar árvores de Natal. Olha que fofurinha. Olha, gente. Aí ele tem um pregadorzinho aqui e você encaixa num melhor lugar, né? Pra sua árvore. Comprei um douradinho. Comprei dois, assim, branquinhos, ó. Como se fosse pombinha da paz. Eles não estão com preços e preço eu esqueci. Mas eu creio que tenha sido por volta de uns 10, 15 reais cada um, tá? Comprei três. Aí lá também na farmácia aproveitei essa promoção aqui do Copertone. Aí vem o protetor solar, fator 50, né? E o Bepantol líquido. Acho que foi uns 30 reais por aí. Também não passou disso, tava na promoção. Aproveitei. Comprei também o demaquilante. Que o meu tava acabando. Comprei esse aqui da Nivea, que eu gosto. Me atende bem. É o demaquilante pra... É o bifásico, né? Pra maquiagem à prova d'água. Muito bom também. Eu gosto demais. Aí comprei esse... É... Pra colocar os produtos de limpeza, né? Você arruma tudo aqui e leva pra onde você quiser na casa pra arrumar. Achei prático, acho legal. Às vezes eu levo no balde, assim ficou melhor. Comprei esse joguinho aqui de potinhos. Cada um de uma cor. Verde, amarelo, laranja, vermelho. Rosinha e lilás. Uma gracinha. Aqui são as tampas e aí embaixo os potinhos. Gostei muito. E aqui esse prato pra colocar bolo. Eu tô pensando em colocar uma sobremesa bem gostosa no Natal. Nele ele foi... Eu também não lembro. Mas eu acho que algo em torno de 10, 15 reais. Deve ter sido. Tá aqui. Aí comprei um arranjo também pra eu colocar na mesa. A moça embrulhou tudo bem direitinho lá, mas ele é assim. Vidro. Aqui é madeira. Uma madeira escura, preta. E aqui o arranjo, ó. Bem bonito. Bem floral. Aí ele tem vidro na frente e tem vidro atrás também. Tá bem forradinho aqui. Depois eu vou embrulhar melhor até com plástico bolha. E eu tô pensando em colocar na mesa de jantar ou no aparador. Tô pensando em onde é que eu vou colocar. Aí uma coisa que eu fui atrás mesmo, que eu queria muito, e tá se usando muito aqui no Brasil pra enfeitar, são umas botinhas de porcelana. E eu vi no início, quando nós começamos assim a andar, eu vi numa casa e reparei o preço. Era 21 reais. Só que aí no final, a gente já não passou por aquela rua, passou por outra. E a minha comadre falou, mas Fátima, você não queria botinha? Eu falei, queria, mas eu não aguento voltar lá. Eu tô muito cansada. E aí ela falou, não, você fica aqui nessa loja, que ela tá bem fresquinha, eu vou lá pegar pra você. E ela foi pegar a botinha pra mim. Ela sabia que eu queria rosa, né? Aí ela trouxe a botinha rosa e me fez uma surpresa. Trouxe pra mim as flores pra colocar na botinha. Olha que coisa mais linda. Dois buquezinhos de rosas e a botinha. Pra eu colocar... Eu tô pensando em colocar na pia. Mas aí eu vou ver, né? Mas eu tô pensando em colocar na pia, a princípio. Eu acho um charme, uma gracinha. Eu estou muito feliz, obrigada, comadre. Acertou em cheio. Dela também eu ganhei. Assim que ela chegou aqui em casa pra nós irmos, né? Passear. Ela trouxe essa bolsinha aqui linda, da, quem disse, Berenice. Aí dentro da bolsinha tinha um chocolatinho de chocolate... Não é bem chocolate, né? Não é bem chocolate, né? É alfarroba. É... Como se fosse um chocolate orgânico, natural. Trouxe aqui o bombonzinho. Ainda não comi. Queria mostrar pra vocês. Trouxe esse sachê pra deixar a casa bem perfumada, bem cheirosa. É o perfume de flores, tá? Ai, ai, bem cheiroso, bem gostoso. E dentro tinha essa caixinha aqui, toda linda e maravilhosa. E aí quando eu abri, tinham dois esmaltes. Maravilhosa. Ela acertou em cheio. Ela me presenteou com esse aqui cor de vinho. E ele é meio brilhosinho, tem um brilho. E esse daqui, ó, douradinho também. Esse o nome é Doura Luz. Todo douradinho lindo. E esse daqui é o Vinheira. Aqui os dois. Obrigada, comadre. Seve muito bom gosto, eu ainda não usei. Tá novinho, ainda vou estrear, tá bom? Obrigadão, Danda. Tá aqui. Aí, no outro dia que eu saí com a minha filha, essa semana também. Nós fomos numa consulta médica. E aí depois da consulta nós demos uma passadinha no shopping. E lá no shopping tem essa loja aqui. The Body Shop. Achei maravilhosa. Nunca tinha ido. Foi a primeira vez. Eu fiquei encantada com tudo. O perfume é maravilhoso. E eu tinha que trazer alguma coisinha de lá, né? E eu comprei esse sabonete aqui. Maravilhoso. Ele é de maracujá. Ele é muito cheiroso. E dentro dele vem uma bucha. Conforme eu for usando, né? Ele vai ali desgastando e tem uma buchinha dentro dele. E o perfume... Ai, é sensacional. Eu tô deixando a bolsinha de pendurada assim no meu guarda-roupa? Sim. E o perfume tá maravilhoso. E também dei uma passadinha na MAC. E lá na loja da MAC, eu, enfim, realizei meu sonho de comprar esse batom que todo mundo já conhece. Eu também queria conhecer. Eu também queria experimentar. Que é o Heroine, né? Tá aqui. Comprei ele. Lindo e maravilhoso. Essa cor maravilhosa, todo mundo já conhece, né? Eu confesso que na hora que eu passo eu estranho um pouquinho. Porque eu sou mais dos batons cor de boca, clarinhos. E quando eu passo assim um escuro, eu costumo um pouquinho a estranhar, né? Mas vou tentar usar mais um pouquinho. Eu queria muito. Comprei. E comprei o corretivo Consila lá na loja. A moça me orientou que era essa numeração. Ela passou e eu olhei lá com aquelas luzes, aqueles espelhos, aquilo tudo. Achei que tava bom. Só que quando eu cheguei em casa, eu passando aqui em casa, hoje mesmo que eu experimentei ele, eu achei que ele ficou um pouco escuro. Ele é esse daqui. E ele é NW35. Então ele é assim. Agora que vem o verão e aí a gente fica mais bronzeada e tudo, eu passando ele, talvez até fique legal. E eu vou aproveitar mesmo agora no verão pra usar. Mas quando chegar o inverno ou o tempo ficar mais ameno, a pele vai clareando mais, não vai ficar bom. Porque quando eu tô passando, ele tá ressaltando, parece que a olheira tá ficando aqui, né? Aqui nessa região, mais escuro do que o rosto. Então eu tô achando que era um tom acima, né? Então foi bom. Porque se eu tiver que comprar de novo, eu já levo ele e falo pra moça. Olha, eu quero um tom acima. Não sei se é o 34, eu vejo lá com ela. Mas esse daqui tem que tá bem bronzeado. Mas aí fiquei feliz também, comprei ele. E o pincelzinho que eu usei hoje também pra experimentar, né? E ela falou, olha, você tendo cuidado pra usar, essas cerdas aqui são muito boas e duram de 10 a 15 anos você lavando com o shampoo Johnson. É, tudo bem. Então é o pincelzinho, né? Da MAC pra concila, pra corretiva. E pra fechar com chave de ouro, os livrinhos que eu comprei, que eu não poderia deixar de comprar, né meninas? Numa feirinha literária que está tendo aqui na pracinha, perto da minha casa. E aí eu encontrei esse daqui. Eu queria demais esse livro há muitos anos, há muito tempo já, desde que eu assisti a minissérie. E é Chiquinha Gonzaga, a autora Edinha Diniz, Chiquinha Gonzaga, Uma História de Vida. Aí ele é bem grosso, olha, bem bacana. Show demais, adorei. Comprei esse daqui que já tô terminando de ler. É, Um Outro Olhar, Memórias e Reflexões de um Artista que Reaprendeu a Viver Depois de Perder a Visão. Então é uma lição de vida. E eu tô assim encantada com esse livro. De repente eu faço a resenha pra vocês também, ele é curtinho. Adoro o Danusa Leão, já tem dois livros dela. Esse aqui é o terceiro. É quase tudo, é um livro de memórias, é uma biografia. E também bem assim, ilustrado, sabe? Bastante fotos dela, ela criança, os filhinhos dela, na juventude, na infância. Ele é bem recheadinho de fotos. E tô gostando muito também. E esse daqui, da Paula Pimenta, apaixonada por palavras. E tá uma delícia, aquele livro leve, gostoso, né? Ele é composto por crônicas, escritas por ela. Olha, é um livro de crônicas. E também tô gostando muito, tá? Então foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver algumas imagens, fiquem aí. Minha filha vai colocar pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? E lá no Instagram, quem tem o meu Instagram, FV Muniz, eu até já coloquei um videozinho dos doces e do teatro municipal, tá? Essas eu não vou poder colocar aqui, porque eu gravei no celular. E aí do celular pra colocar no computador é um pouco difícil, tá? Mas o que tá na máquina, minha filha vai colocar. Então é isso, ó. Um beijo no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!